Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar, caixa tá ardendo Que o Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder, caixa tá dela, vai Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela Que as casinhas é baile de favela E os menor preparado pra fuder, caixa tá dela, vai Que o Elip é baile de favela A bailão é baile de favela E na rua 7, baile de favela E os menor preparado pra fuder, caixa tá dela, vai Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar, caixa tá ardendo Vai Que o Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder, caixa tá dela, vai Que o Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder, caixa tá dela, vai Que o Elip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fuder, cateota dela vai Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela E as casinhas é baile de favela E os menor preparado pra fuder, cateota dela vai O rei do pé, baile de favela E a Marcon é baile de favela E as casinhas é baile de favela E os menor preparado pra fuder, cateota dela vai